Fala rapaziada, Firmisa, estamos junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito bacana neste domingão, é galera, com muitas novidades no jogo, com essa nova atualização que teve da DLC e uma delas é que todo mundo espera por todo ano acontecer, que é a DLC de Halloween, exatamente, e hoje eu vou estar mostrando nesse vídeo para quem não sabe como salvar todas as pinturas faciais que é liberada neste período, fica liberado aí, tá galera, até a próxima quarta-feira, então se você ainda não comprou a sua, então vai comprando, tá galera, para estar salvando isso aqui, tá galera, é muito simples e muito fácil, basta você comprar todas as pinturas faciais, ok? Então, sem maiores problemas, tá, a gente, enfim, é só ir comprando, tá galera, porque assim fica salvo todas as pinturas, ok? E quando passar o dia, passar a DLC, né, que acaba na quinta-feira, aí sim, aí sim, ela vai estar completamente todas as pinturas aqui, ó, no seu inventário, tá galera, então é simples, muita gente não sabia disso, não sabe disso, né, porque às vezes compra uma pintura, né, e aí quando acaba a DLC instalar somente essa pintura que foi comprada, ok? Obviamente que a pintura, tá galera, não ficará grátis para a gente estar comprando posteriormente, tá? Vai estar no nosso inventário aqui para estar comprando, né, muita gente acha que porque comprou tudo, ela tem que ficar como grátis, não, toda vez que a gente for comprar uma pintura, com certeza a gente tem que pagá-la, ok? Então, enfim, é muito simples, a gente não gasta tanta grana assim, tá? É, para estar comprando, neste período, tá galera, priorize, realmente, priorize, é, para vocês estarem comprando as pinturas faciais, que é uma das atrações mais fascinantes que tem aí no jogo, né, e é neste período, que na minha opinião, humilde opinião, para mim é uma das melhores DLC do ano, né, porque além disso, além das pinturas, vem também buzinas de Halloween, né, buzinas modedes, como a gente gosta de chamar, né, e aí a gente, para estar salvando também, é muito simples, eu vou mostrar logo ali na frente, como que se faz também para estar salvando, é simples e muito fácil, ok? Então, vai comprando aí, tá galera, é, sem restrições, compra, galera, é, eu sugiro que compre todas, tá galera, porque aí a gente já fica com ela no nosso inventário, ok? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, galera, comprou todas, tá, agora escolhe uma, e vamos colocar aqui no personagem, ok? Colocar esta, é muito bacana essas pinturas, galera, muito show de bola. Bom, já está pronto, então galera, agora só para reforçar mesmo, o que que a gente tem que fazer aqui, ok? Basta a gente, é, vamos aqui, ó, forçar o save, tá galera, ou com paraquedas, ou qualquer coisa assim parecida, olha lá, forçou o save, ok. Cometo suicídio, e já foi, tá galera? E aqui na loja de máscaras, tá galera? É, se vocês quiserem também, pode salvar aqui, é, as novas máscaras, né? Enfim, é, vim aqui, papá, vamos vim aqui, ó, monstros, né? Aqui, tá galera, a partir da número 50, tá, que são as máscaras aqui do Halloween, tá? Já comprei aqui, ó, mas estou mostrando para vocês que... Vamos lá, tá, a partir, se não me engano aqui, ó, tá, 47, para frente aqui, tem todas essas máscaras, né, para a gente estar comprando, que é da DLC, essas da abóbora, né, enfim, ok? Então comprem, para que fique salvo, tá galera? É, porque quando acabar, obviamente, na quinta-feira, né, é, vocês terão elas aí, no inventário de vocês, ok? E agora, tá galera, para não se esquecer, tá, que temos também, é, a gente tem que realmente comprá-las, tá? Com o novo carro aí, dá, é, novo não, né, são os carros que são liberados aí para, para, para o Halloween, né? Então aqui, ó, usina, loop, tem essas duas aqui, ok? E aqui, então, é só comprar, tá galera? Comprei aí Simples e fácil, tá? E aí também a buzina, é, ficará aí no inventário de vocês aí, ok? Então galera, espero que tenham gostado dessa dica, tá? Like no vídeo, para estar ajudando a fortalecer, cada vez mais o nosso, o nosso canal, tá? Tenha um ótimo domingo aí, um ótimo início de semana, para todos vocês, tá? E conto aí, com a participação de todos aí, é, compartilhando este vídeo aí, para toda a comunidade, de todas as redes sociais, ok? Espero que tenham gostado, mais uma vez, é, e tamo junto! E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês! Obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada! Valeu demais, galera! Tamo junto!